E a Polícia Civil de Itacoarituba, na região de Itapetininga, prendeu nesta madrugada um homem de 54 anos, suspeito de armazenar arquivos de pedofilia. A apreensão aconteceu na casa do homem em Piracicaba. O caso foi denunciado para a polícia pela mãe de uma criança de 10 anos de Itacoarituba. Ela encontrou no celular do menor mensagens com o suspeito. Foram apreendidos pendrives, HDs, CPU e DVDs com material pornográfico de crianças. O homem foi levado até a delegacia de Itacoarituba e vai passar por uma audiência de custódia. A Polícia Civil encontrou telefones de outras crianças e vai entrar em contato com os pais.